Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo todas as quartas e domingos das 8 às 10 horas aqui no nosso canal do YouTube, tá? Quem indicou essas notícias foi o Alan, o Jean Pimenta, o Marlon Maurício Campos e o André RPBTS e o Popo Cake, tá? Então vamos começar aqui por a primeira notícia. Líder no Brasil na produção de aço, ArcelorMittal vai parar suas fábricas no Brasil e dar férias coletivas. Você sabe o que vem depois das férias coletivas, né? Vem o upgrade para cliente, né? Você passa a ser funcionário e vai virar cliente. Quantas grandes empresas... Eu fico me pensando se alguém vai poder fazer um compilado aí de todas as grandes empresas que já fecharam no Brasil somente em 2023, né, cara? É muito punk, galera, é muito punk. Quantas empresas gigantescas já fecharam no Brasil apenas em 2023? Comenta aqui embaixo se fechou alguma empresa grande perto da tua casa. Comenta aqui embaixo só pra gente ter uma noção, hein? E bota o número de funcionário, o que você souber. Coloca aqui, quem sabe nós mesmos podemos correr atrás pra fazer um compilado sobre isso, né? Milley anuncia... Ó, Milley anuncia ministro. Fala em privatizar petrolífera e TV pública e confirma que fechará o Banco Central. Lindo, lindo e maravilhoso. Acho que o Milley tem que pegar e fazer exatamente o oposto que Bolsonaro fez, né? Milley entrou agora, então ele tá com um apoio público muito grande e ele tem que ir no pescoço, tem que ir na jugular agora, né? E eu vi muitas pessoas comentando assim, ó... Milley, né, que ganhou agora na Argentina. Ah, esse cara vai ser o novo Bolsonaro. Vai chegar lá e não vai poder fazer nada. Eu falei, irmão... Eu tava olhando um vídeo no YouTube onde o pessoal tava falando assim que o presidente na Argentina não tá nada a ver com o presidente no Brasil. Lá não tem essa parada de estabilidade funcionário público. Lá o Milley pode chegar ali e demitir todos os funcionários públicos que tem agora no Estado, dentro da Argentina, no caso, né? Ele tem o poder de demitir funcionário público. É que no Brasil é foda, né? Porque no Brasil o cara fala assim, ai, Bolsonaro fechou o ministério, ai, Bolsonaro fechou o ministério, foram 500 funcionários públicos. Ah, mas o que aconteceu com esses funcionários públicos? Eles foram demitidos? Eles foram exonerados? Ah, não, veja bem, ele fechou o ministério. Mas esses 500 funcionários públicos que trabalhavam lá, 500, pra não dizer 10 mil, né? Esses 10 mil funcionários públicos que trabalhavam lá, eles foram realocados pra outras funções. E continuam ganhando a mamatinha que eles ganhavam lá antes. Então isso não é evolução, isso não é melhoria em porra nenhuma, né? Mas falando em melhoria, as ações de diversas empresas lá da Argentina abriram aí, cara, 12% a mais, 12%, 11.8%, 11.7%, 9.8%. Mostrando aí sinais de que a economia ali, tem algumas pessoas que estão ali com a esperança de que a economia na Argentina melhore, né? Mas vale lembrar, tá, que o Milley, ele tem poderes, o presidente da Argentina tem poderes muito maiores do que o presidente do Brasil, você tá entendendo? Então ele pode fazer coisas que o Bolsonaro antes não podia fazer, né? Então tem isso, né? Então nós temos aqui a Glaze Hoffman, né, comentando aqui no Twitter. Gravíssima denúncia feita ao Ministério Público do Distrito Federal sobre a fabricação do escândalo da Dama do Tráfico pelo Estadão para fazer parecer que Flávio Dino é simpático ao crime organizado. Simpático talvez ele não seja, né? Mas ele conseguiu entrar numa favela que ninguém, nenhum outro ministro entrou até hoje, né? Mas ok. A matéria da revista Fórum revela que repórteres envolvidos relataram assédio e humilhação por parte da editora política do jornal em Brasília e disseram que o conteúdo mentiroso contra o ministro foi turbinado e divulgado também pela rádio do Estadão. É escandaloso o uso de uma concessão pública para difamar o governo. Olha só. Já tá... É o que ela tá falando. Toda rádio, todo canal de TV tem que ter uma concessão pública. O governo tem que conceder o espaço. Então eles estão falando assim, olha, o governo está concedendo espaço a você, então você tem que mamar as bolas do governo, entendeu? E que não é assim, né? Jornalismo não é isso, né? E aí, outro dia alguém disse aqui nas redes se uma reportagem está sendo... Se uma reportagem está sendo usada pela extrema direita bolsonarista para fazer fake news e propagar o ódio. Então é a prova que esse jornalismo deu errado, né? E eles estão botando aqui, ó, a denúncia utiliza prints de site utilizado para envio de denúncias do Ministério Público do Trabalho. Qualquer usuário pode publicar sem verificação e sem o envio real da denúncia. Isso é aquela parada lá que tu pode botar uma denúncia lá, tirar uma print e tudo mais. Mas o que que tá acontecendo aqui, tá? Olha o que que tá acontecendo. A Glaze, o Felipe Neto e o Dino se uniram no Twitter para falar que aquele jornal que fabricou aquela notícia da dama do tráfico lá, da dama do esquema todo lá, da putaria toda lá, que era fake news aquilo. Galera, como que é fake news? A mina tá com foto dentro do bagulho, a mina tem foto dentro do bagulho. O governo literalmente assumiu que pagou até a estadia, pagou passagem de avião pra mina, pagaram tudo. Mas é fake news, sabe por quê? Porque o governo deu o aval pra vocês trabalharem. Como é que vocês tão mordendo a mão que tá te alimentando? Então fica foda, né, irmão? Então isso sim é fascismo. Isso é fascismo. Isso é fascismo que vocês acusavam o Bolsonaro de fazer. Isso é o fascismo de verdade. É quando o governo controla como marionetes todos os jornais, toda a indústria de criação de conteúdo, todos os jornais, todas as redes de TV. É exatamente isso que o PT está fazendo nesse exato momento, seus filhos da puta. Coisa que vocês acusavam o Bolsonaro de fazer. Bolsonaro é fascista por quê? Ah, eu não sei. É porque o Bolsonaro... É, né, crã. Agora estão aí, agora senta. Senta e chora e paga imposto, pangaré. O presidente do PT instiga a militância contra a jornalista do Estadão. Glaze Hoffman compartilhou matérias com acusações falsas a respeito do processo de produção das reportagens sobre a dama do tráfico, sendo seguida por membros do governo, políticos de esquerda e influenciadores digitais. Então a Glaze, ela pegou e criou todo um esquema, até o membro aqui do canal, o Gustantino, estava me explicando sobre isso aí, né? E é exatamente isso que aconteceu, cara. Ela pegou todos os influenciadores, todo mundo que está ali amiguinha do governo, e todo mundo começou a atacar o Estadão, como se o Estadão... O Estadão está reportando um fato. O Estadão está reportando um fato. Vamos pensar que esse fato fosse contra Bolsonaro. É um fato, cara. É um fato. Ponto final. Acabou. Tem as fotos, tem os trâmites, tem as assinaturas, tem tudo. Não, mas se é contra o PT, aí é fake news. Isso é fascismo. Isso é manipular a mídia, tá ligado? O Gusto até comentou daquele livro Desinformação, onde é exatamente isso. Não importa o que você faz. O que importa é a narrativa que você cria. Entendeu? O que você fez, foda-se. Ah, eu chutei a criança. Eu dei uma voadeira numa idosa. Isso não importa. O que importa é que nós vamos criar a narrativa que você é a melhor pessoa do mundo, tá? Então vamos falando aqui. Antes a gente estava comentando sobre isso, ó. Brasileiros vão ao Paraguai para aproveitar a temporada antecipada de ofertas na Black Friday, né? Graças ao governo do amor, graças ao governo do L, nós voltamos a vivenciar o que eu vivi no início da década de 90 aqui dentro do Brasil, né? Onde praticamente todos os meus parentes, tios e tudo mais, iam lá para o Paraguai. Todo final de semana, buscar um monte de coisa lá, iam lá de sacoleiros, buscavam coisas fazendo o Brasil para revender. Graças ao governo do ex-condenado, do ex-presidiário, as empresas estão todas fechando aqui dentro do Brasil, todo mundo indo embora, produção está uma bosta, para importar alguma coisa tu paga apenas 92% de imposto. Então vamos fazer o quê? Vamos voltar a ter sacoleiros aqui dentro do Brasil. Um grande abraço a todos os sacoleiros. Se forem para lá, me avisem aí que eu tenho uma listinha de compra para vocês trazerem para mim, tá? Vamos fazer aquele esquema lá, vocês entregam aqui em casa, paguem dinheirinho, está tudo tranquilo, tá? Aqui nós temos um tweet, né? Na Argentina foi eleito hoje... Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui, para vocês poderem ler também. Na Argentina foi eleito hoje o representante da extrema-direita, me lei. Cara, eu não sei do que é aquele estilo extrema-direita, né? Anarco-capitalistas não são de extrema-direita. Uma tragédia para o povo trabalhador e para todo o continente. Não. É muito bom para o povo trabalhador, porque o povo trabalhador vai ter que pagar menos impostos para sustentar uma classe parasitária na população. A desilusão diante da política econômica antipovo e da ausência de transformações reais deu vantagem para a demagogia e desfaçatez. Não. Não. É um resultado lamentável. Organiza-se lutar contra a barbárie e será mais necessário do que nunca, como bem sabemos no Brasil. Todo apoio ao povo argentino nas batalhas que virão. Foi o povo argentino que escolheu. Foi o povo argentino que escolheu. Assim como o povo do Brasil escolheu ser estuprado por um ex-presidiário de nove dedos. Ah, vão aguentar agora essa pica, hein? Não vem com esses papos. Presidente do Mercado Livre, maior empresa de tecnologia da América Latina, criada na Argentina em 1998. Olha o que ele tuitou. Livres. Ele botou livres. E botou ali, ó, as pombinhas voando. Antes tinha as amarras do governo, o Estado segurando as empresas. Agora não tem mais, né? Mercado Livre, hein? Em vez de comprar na Amazon, comprem no Mercado Livre. Façam como eu. O que levou à vitória de Milley e quais são os primeiros desafios, né? Curioso é que os partidários de Sérgio Massa ficaram otimistas depois do último debate. Ele foi muito bem de fato, mas foi tão bem que isso virou contra ele. A Miriam Leitão, ela é especialista em ter uma retórica maluca, né? A economia está ruim, mas isso não é o fim. A inflação afeta mais os ricos. Eu lembro quando a Miriam Leitão falou que a inflação afeta mais os ricos? E nominalmente, o número realmente é maior, afeta mais os ricos. Mas pega um cara que ganha 20 pau por mês, que agora perdeu 10% do poder de compra e agora só tem um poder de compra de 18 mil e pega um pangaré que ganha um pau e meio por mês, né? E perde 150 pila. Qual dos dois perdeu mais dinheiro? O rico perdeu mais dinheiro. O número é maior, né? Nominalmente, o rico perdeu mais dinheiro. Mas o poder de compra para o pobre vai fazer muito mais falta esses 150 pila para o pobre do que os 2 mil para o cara que já ganhava 20 pau, né? Mas essa é a Miriam Leitão que todos vocês já conhecem, né? E aqui nós temos a Cristina Kirchner, né? Falando que se o Milley ganhar, ela vai se matar com um tiro, né? Então estamos aguardando aí se a Cristina Kirchner vai cometer aí o alt-F4 da vida, né? Torcemos! Estamos torcendo aqui Com o Milley